Fala galera, time online, dessa vez com a nice detetive Belas Cuarán, uma nova série mexicana de suspense e crime da Netflix. E nessa série vamos acompanhar o Hector Belas Cuarán, que largou tudo, largou o emprego, largou o seu casamento monótono para poder viver aquilo que ele queria, que era ser um detetive independente. E agora ele vai tentar investigar e solucionar vários crimes chocantes da cidade do México de 1970. E galera, a série é muito boa, e o melhor, a série tem apenas 3 episódios, e cada episódio tem 1 hora e meia de duração, basicamente são como se fosse 3 filmes. A cada episódio o detetive Belas Cuarán vai tentar resolver um novo caso, e sempre é um caso chocante e de muita importância, mas que a mídia e nem a polícia perceberam, então é o dever dele tentar levar o criminoso à justiça. E ao longo de suas investigações, ele vai ver que a vida de detetive não é nada fácil, ele vai fazer alguns aliados, mas também fará muitos inimigos. E como eu falei galera, cada episódio é um caso diferente. E lógico, a cada episódio, o detetive Belas Cuarán, ele evolui como detetive, ele aprende mais, ele sabe investigar melhor, ele sabe como se comunicar melhor. E isso é uma coisa bem legal, e além disso também, são casos chocantes e realistas. Não são nada de crimes super planejados, são crimes que podem acontecer em qualquer lugar do mundo. E a série tem uma vibe daquelas séries de detetive antigas, e apesar da série ser bem séria, ter muitas situações sérias, ela também tem algumas partes cômicas, tem alguns alívios cômicos durante a investigação, e são bem legais, são bem pontuais. E aquela comédia do dia a dia, nada muito extraordinário, não são piadas forçadas, são coisas que acontecem, e isso pra mim foi perfeito. Porque tratou a série com um toque de realidade, tanto nos crimes, quanto na comédia. Até porque galera, é impossível a gente viver sem ter algum momento pra se divertir, algum momento engraçado. Então a série mostra muito bem isso, que mesmo na pior situação, acaba naquele momento que a gente dá risada. Aquele momento da piadinha que acaba saindo. Sempre tem, e é sempre muito bem vindo. É um alívio de tensão muito bom, porque não faz a série ficar chata. Ela consegue manter o seu ritmo, e não ficar enjoativo, até porque cada episódio são uma hora e meia. Ou seja, é uma história bem longa, e poderia fazer com que algumas pessoas acabassem se enjoando, acabassem se entediando durante o episódio. Então, esses pequenos alívios cômicos em momentos chaves, são muito bons. E outra coisa muito boa também, é que a investigação é bem realista. O Belas Cuarán, ele não é um policial, ele é um detetive particular. Ou seja, ele não tem acesso à polícia. Então, tudo que ele investiga, tudo que ele vê, é o que ele ouve nas ruas e o que ele vê nos jornais. E a partir daí, ele tenta solucionar os casos. E isso é muito legal. Porque ele vai chegando perto, vai descobrindo pistas, vai conversando com outras pessoas. E a partir daí, que ele vai montando o esquema para achar quem é o culpado. Sinceramente, eu adorei. E galera, se vocês gostam de séries de investigação, séries de detetives, com certeza irão adorar essa série aqui. Como eu falei, uma série bem curtinha, 3 episódios, 1 hora e meia cada. Dá para assistir tranquilamente durante a semana. Um episódio por dia, delícia. Galera, basicamente essa é a minha opinião. E a de vocês, já assistiram? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso, valeu, falou. E é isso, valeu.